Tetei, mas foi inútil por alguém no seu lugar Você marcou demais, você me fez sonhar Busquei em outras bocas o sabor do beijo seu Em outros braços percebi o quanto nosso amor valeu Saiu da minha vida, levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos ficou pra mim Só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Saiu da minha vida, levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos ficou pra mim Só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Paixão de mar 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 Obrigado.